O federalismo asterisco, 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 o ideal moderno biblioteca popular de orientação socialista O federalismo, diretores Magalhães Lima e Teixeira Bastos, comp.an ao editora, secção editorial ADMJ Guedes Lisboa, o ideal moderno, o federalismo por Magalhães Lima Lisboa, secção editorial da Companhia Nacional Editora Administrador Justino Guedes 50, Largo do Conde Barão, Lisboa Agencias Porto, Largo dos Loios 47, 1º 38, Rua da Quitanda, Rio de Janeiro 1898 Palavras prévias com a publicação do ideal moderno Tivemos, principalmente, em vista a vulgarização das ideias que, no estrangeiro, mais preocupam os escíritos, atualmente, e tanto concorrem para a renovação filosófica, científica e social que caracteriza a nossa época. Desde os bancos da universidade que vimos fazendo a propaganda do federalismo, como a quílpia la majestosa, destinada a completar o edafício republicano. Resumindo em um pequeno volume tudo o que temos publicado a tal respeito, e expondo, em uma edição portuguesa, os principios que defenderá no meu livro La Federation Iberique que tão discutido foi, por ocasião do seu aparecimento, em Paris, julgo prestar um serviço à democracia portuguesa. A obra democrática só será estável e só poderá triunfar, quando, em vez de incensar homens, procurar apoiar-se nas ideias e nos principios, e único alicerce a uma construcção solida e duradoura. E o que é o federalismo-federação, do latim foedus, quer dizer pacto, aliança, que liga e obriga as duas partes contractantes? Prudum define assim a federação, é um contracto ou uma convenção, em virtude da qual um ou diferentes chefes de família, uma ou diferentes comunas, um ou diferentes grupos de comunas ou de estados, se obrigam reciprocamente e igualmente, uns para com os outros, por um ou muitos objetos particulares, cujo encargo pertence exclusivamente aos delegados da federação. Por outros termos, a federação é o justo equilíbrio entre os dois polos sobre os quais se baseiam todos os sistemas governamentais, a autoridade e a liberdade. Por autoridade deve compreender-se o governo geral, composto dos delegados dos estados federados, e por liberdade à autonomia municipal. O federalismo, segundo P.Y. Margal, é o único sistema de governo que pode conciliar os variados elementos que se encontram no meio de cada sociedade, raças, religiões, ideias, costumes, línguas, etc., e o único sistema capaz de realizar as aspirações do progresso cujo equilíbrio produz a evolução pacifica e continua da humanidade. 2.2 A federação, longe de ser uma ideia antiquada, como pretendem muitos, é, pelo contrário, uma ideia do nosso tempo, em perfeita harmonia com as aspirações dos povos modernos. Montesquieu, que não pertenceu certamente nem à Antiguidade nem à Idade Média, considerava-a como o único sistema capaz de evitar os inconvenientes das grandes e pequenas nacionalidades. Pruduna acabou por fazer do federalismo o seu programa de governo, aconselhando-o como a única solução a todas as antinomias políticas, como o melhor remedio contra as usurpações do Estado e a idolatria das massas, como a mais solene expressão da dignidade humana. É na federação das raças que repousam, em um equilíbrio indestructível, a paz e a justiça. Gervinus, um dos primeiros historiadores do século, é de parecer que só pela realização do príncipe o federativo se poderá assegurar a liberdade e a paz da Europa. Em 1852 anunciava ele já o engrandecimento Hechtwald da Alemanha, predizendo o fim dos grandes estados pela sua transformação em federações. Ou eipês as unitários encontram-se expostos a todos os perigos. 3. Pode bem dizer-se que unificação e federação representam dois graus profundamente distintos da sociabilidade humana, o primeiro deriva de um empirismo cego, da intervenção irracional de uma poderosa individualidade, ao passo que o segundo é a obra consciente de uma coletividade que procura, nas condições da sua própria existência, a garantia perpétua da sua inundapundência. 4. União e a anexação são coisas bem diferentes de Federação A anexação indica sempre uma ideia de força e de violência. A federação, pelo contrário, assenta sobre a ideia de um acordo recíproco, de uma mutualidade, de uma ideia baseada sobre o direito e a garantia mútuas. 5. Cada um dos estados do Brasil, assim como cada estado da Grande Lipáblica Americana, assim como cada cantão da valente Lipáblica Suíça, timo assegurados o seu governo, a sua autonomia, os seus magistrados, a sua policia, as suas fronteiras, as suas finanças, a sua administração, e tudo isto bem garantido com a sua bandeira. Estes estados constituem verdadeiras nações, ligadas umas às outras pelo laço federal, e preparadas assim para todas as eventualidades que porventura possam surgir. O federalismo é a evolução social, é a tradição histórica, é a lei do progresso, é a acção incessante da civilização, é a monarquia de Carlos V, transformada em uma república poderosa e indestructível, dividida em estados confederados, é, enfim, a aliança dos povos, elevando-se à altura da missão que tima cumprir na vida europeia. 5. O federalismo é o sistema de governo que consiste em reunir diferentes estados em nenhuma só nação, conservando a cada um deles a sua autonomia, sobretudo no que diz 6. Respeito aos interesses comuns A Suíça 6 compõe-se de 22 cantões, ou, para falar com mais exactidão, de 19 cantões e de 6 meios cantões. Estes cantões apresentam, entre si, diferenças consideráveis em extensão, população e riqueza, mas gozam todos dos mesmos direitos. Cada cantão é um verdadeiro estado, tendo leso códigos especiais, e governando-se, quer por parlamentos, quer por assembleias populares segundo sua constituição externa. Encravada no meio da Europa, com 2.500 000 habitantes, sem exercito permanente e sem marinha, a Suíça tem sabido impor-se ao respeito e à consideração das outras nações, por uma administração modelo e pela superioridade da sua constituição federal, a qual, no seu arte segundo diz o seguinte, a confederação tem por fim assegurar a inundapundência ou da pétrea contra o estrangeiro, proteger a liberdade e o direito dos confederados, e aumentar a sua prosperidade comum. Se temos ainda alguns artigos, não há na Suíça nem súbditos, nem privilégios de logar, de nascimentos, de pessoas ou de famílias, arte quarto. A confederação não tem o direito de manter exércitos permanentes, arte décimo terceiro. Todo o cidadão suíço é obrigado ao serviço militar. Os militares que, no serviço federal, perderem a vida ou arruinarem a soda, tinham direito aos socorros da confederação para si ou para suas famílias, arte décimo oitavo, a liberdade de consciência e de crença é inviolável, arte quadragésimo nono. O livre exercício dos cultos é garantido nos limites compatíveis com a ordem pública e os bons costumes, arte quinquagésimo. A ordem dos jesuítas e as sociedades em ela afiliadas não podem estabelecer-se em parte alguma da Suíça, e toda a sua acção na Igreja e na Ixola é proibida aos seus membros, arte 51. O ilustre publicista Emile Lavelet ocupou-se, com toda a imparcialidade, da aplicação da doutrina federal à organização da política francesa. Examinando, com o auxílio da história, os diversos elementos sútias, chegou à conclusão que sem as liberdades loucas, províncios e comunais, a república é um título sem livro, uma instituição somente nominal. Um dos grandes erros da evolução acrescenta foi a destruição das assembleias províncios, e duvido que a França chegue a possuir a verdadeira liberdade, sem restabelecer de novo estas assembleias. 7 Refutando as ideias unitárias e as suas consequências desastrosas nos governos dos estados, Lavelet e Acrescenta, a revolução cometeu uma falta, proscrevendo com furor o federalismo e os federalistas. O federalismo era a única forma de governo que houverá podido garantir a força e a prosperidade da França, e os federalistas os únicos homens capazes de salvar a república. As repúblicas que duram e prosperam são federações. Haja vista a Suíça e os Estados Unidos da América. Temos em nós mesmos o taipo do sistema. Com efeito o organismo humano é composto de órgãos autônomos, mas subordinados a um centro regulador de todos os nossos actos externos. É uma verdadeira federação onde se observam os principios essenciais, inherentes à teoria federalista, a unidade na variedade, a autonomia na solidariedade. Como é sabido e como tantas vezes se tem dito, os planetas, girando à volta do Sol e recebendo dele o calor e a luz, não timo todos os mesmos movimentos nem a mesma vida. Cada planeta é uma variedade na unidade do sistema. Esta variedade na unidade, ou, o que vale o mesmo, esta unidade na variedade é geral na natureza. Todos os seres obedecem à lei da necessidade, excepto o espírito do homem. 8. Em nosso juízo a ideia federalista é a ideia republicana completada, alargada e aperfeiçoada. Somos federalistas, socialistas e livres pensadores, por isso mesmo que somos republicanos. A liberdade de consciência é a base de todas as liberdades e a república consagra a liberdade. O socialismo é a expressão da igualdade e a república consagra a igualdade. Federalismo significa fraternidade e a república consagra a fraternidade humana. De estranhar é, pois, que republicanos, como teis considerados, tenham ainda receio de se declararem federalistas nos tempos que vão correndo, como se para uma propaganda honesta e séria, fosse preciso deturpar e inverter principios. Segundo a Europa e o federalismo as nacionalidades, teis quais existem hoje, escreve José Laru, e os nossos amigos, que são os que estão aqui no Brasil. São um mal são a causa do mal e a causa da guerra. Uma modificação é, pois, necessária a estes grupamentos humanos, é mister descentralizar as nações, estabelecer em cada províncio, em cada cidade um centro de atividade especial, é mister descentralizar e federar as nações entre si. Federação na nação e Federação das nações, União Federal e Autonomia Federal. Para se ver quanto é justa a afirmativa do ilustre descendente de Pierre Laru, o criador da palavra socialismo, bastar-nos a relanciar a vista pelo mapa da Europa. Sob as diferentes monarquias dominantes, a França esteve sempre dividida em reinos e candados diversos, sob o domínio dos capetos chegou a contar 61 estados que não dependiam do monarquia senão nominalmente. Até o fim do século XVIII a coroa não conseguiu atrair a si nenhum dos estados independentes. O maior foi anexado pela conquista. Durante a Idade Média e os três primeiros séculos do período contemporâneo, a França não formou uma só nacionalidade senão em dois períodos muito curtos, os quatro altamos zénos do reinado de Clovis e sob Carlos Magno, de 771 a 817. Será a Federação um anaconismo? Pergunta P. Y. Margal, no seu precioso livro Las Nacionalidades. Qual é hoje a nação mais unitária? A França, não é verdade. Pois, apesar de isso, um guerreiro abiu, Napoleão I., compreendendo a força do federalismo, desálava a confederação alemã, mas restabelece-á sob o título de confederação do reino. Napoleão III, depois da Batalha de Solferino, quis confederar os povos de Itália. Poderão objectar-nos que os dois referidos monarxas não queriam para o seu peso réde-amén federalista. Convém, porém, dizer que, sem o querer ou sem o saber, a nação francesa estava impregnada da ideia federalista. No seu belo e grandioso movimento de 1789, celebrava os seus triunfos revolucionários com a Festa da Federação, a maior festa que jamais concebeu o espírito de um povo. Na celebra convenção, havia um partido que podia não ser federal, mas que queria organizar as provincias francesas, por meio de um ponto comum, a fim de resistir à tirânia da Assembleia de Paris. A soberba e importantíssima Festa da Federação celebrou-se, no Campo de Marte, a 14 de julho de 1789. De todos os pontos da França acorreram mais de 60 000 homens com as bandeiras das suas respectivas províncios. As bandeiras foram abençoadas pelo Bispo de Alta no altar da Pétria. Lafayette falou aos 60 000 delegados, em seu nome e em nome do exercito. Nem então nem depois se deu a estes representantes da província outro nome que não fosse o de confederados. O que, sobretudo, devemos considerar em nenhuma grande é poxa, é o aspecto geral das coisas e os seus resultados imediatos. E é por elas, efetivamente, e Madame Roland observa-o também nas suas memórias, que apreciamos as ideias dos girondinos, acerca das províncios, e as razões que Bozot invocava para defender este sistema de governo. Sustentava-se a unidade e a indivisibilidade da república, unicamente por se reputarem necessárias, em aquele momento, como meio de resistir à Europa coalizada. A feição federativa da Revolução de 1871, revela-nos factos ainda mais característicos. A comuna que se proclamou, em Paris, não era um sistema administrativo, mas um verdadeiro poder que legislou e decretou para a cidade como houvera podido fazer-o à nação inteira e o governo da Assembleia. A comuna declarou-se otanoma e apresentou-se aos olhos da França, como o modelo das outras comunas, e, para que se não pudesse duvidar das suas intenções, disse, pela boca de Bresle, seu presidente, cada um dos diversos grupamentos sútias terá hoje, na república, a sua independência. Tudo o que é local deve ser discutido e administrado pela cidade, tudo o que é regional será tratado pela região, tudo o que diz respeito à nação Céu ou a pelo governo. É uma fórmula de federalismo, expressa de uma maneira precisa e completa. Em 1871, viu-se esta mesma cidade de Paris levantar-se com as armas na mão, e, cheia de entusiasmo pela sua autonomia, proclamar a federação e morrer pelo seu ideal. Em que é poxa se viu maior explosão do sentimento federalista? A comuna queria, antes de tudo, defender a república, por a julgar a única forma de governo digna das modernas nações civilizadas, e por a reputar uma garantia de ordem e de progresso que assegura ao indivíduo como a coletividade o seu maior desenvolvimento e a mais completa realização dos seus direitos. Eis as palavras, pronunciadas por François Jordi, delegado das finanças durante a comuna, o movimento de 18 de março é tríplice, no seu programa. É, ao mesmo tempo, republicano, reivindicador das franquias municipais e socialista. Em França, impôs a república e reconheceu as liberdades como na ex-socialista, provocou o levantamento dos trabalhadores no mundo inteiro. As suas reivindicações agitam todos os povos e impõem-se a todos os governos. O Esar Gladstone disse que o século XIX era o século dos operários. E disse bem. O século que vai começar assistirá a emancipação dos trabalhadores. É mistério, pois, reconhecer que ao movimento inicial de 18 de março cabe a honra de ter posto claramente os termos do problema, república, liberdades municipais, solução do conflito entre o capital e o trabalho. Os povos não se enganarão, em todas as partes do globo, o 18 de março é celebrado como ponto de partida de uma era de emancipação, de igualdade e de justiça. Asterisco, 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 a nação inglesa é antiga. Mas a parte que atualmente se chama a Grã-Bretanha pode dizer-se coessa e moderna. Até o ano de 1603, a Escocia manteve-a e separada, conservando ainda, durante um século, o seu parlamento e as suas leis, que perdeu em 1707. Até o 12 século, Henrique II não teve a posse de uma parte da Irlanda. Os irlandeses resistirão, durante muito tempo, a toda a tentativa de dominação, lucrarão até meados do século XVII. Vencidos, quantas vezes não tentaram repelir o jugo? A miseria da Irlanda é proverbial. Há sete séculos que aquele pequeno e valoroso pez vive na opressão. Há sete séculos que os irlandeses lutam contra a tirania e a opressão inglesas. A causa da Irlanda é sagrada, como é a causa de todas as víctimas. Os três reinos da Grã-Bretanha estiveram divididos, durante os primeiros séculos da Idade Média. Os sacções estabeleceram quatro reinos diferentes durante metade do século V, e três, no século VI. Depois da expulsão dos romanos houve dois reinos na Escócia e cinco, pelo menos, na Irlanda. Os sete reinos da Inglaterra reunirão-se em um só, mas isso foi depois do século XI. Todos conhecem o fermento separatista que lavra na Escócia e na Irlanda, para que se torne mistério insistir em ele. E é ainda por causa das ideias federalistas que a Inglaterra mantima suas calônias. O príncipe o terá, mais tarde ou mais cedo, de se generalizar ao resto do pez, porque será esse o único meio de evitar uma lucta civil ou uma terrível revolução. Só, pela aplicação do sistema federalista, se poderá conseguir a harmonia na variedade de raças, de religiões e de línguas de que se compõe a Grã-Bretanha. Asterisco, asterisco, asterisco as repúblicas italianos, bem longe de terem vivido unidas pelos laços políticos, eram, pelo contrário, rivas, guerreando-se com frequência. As cidades de Genova, de Pisa, Milão e Povia, como em Milão, Milão e Cremona guerrearam-se, entre si, por mais de uma vez. A guerra entre Como e Milão durou dezenos. Estes pequenos estados confederavam-se, a cada passo, para a defesa, e muitas vezes também para a sua ruína. Na guerra de Como, Cueiça e todas as repúblicas da Lombardia se colocaram do lado de Milão. Sobre a ruína das repúblicas de Gueta, Napoles e Amalfi, fundaram os normandos o reino da Sicília. Pelo meado do século XII, as repúblicas da Lombardia foram aniquiladas. Veneza, Genova e Pisa conservaram o redamento republicano, posto que muitas vezes destruído e outras tantas vezes reconstruído. As cidades da Itália, de um lado, e os barões, por sua parte, mantiveram este pez dividido em uma infinidade de pequenos estados, durante toda a Idade Média. Napoles e a Sicília permaneceram, por oito séculos, independentes do resto da Ponínu-Sala, quer dizer, até 1861. Veneza foi ó de 697 a 1797, Genova, depois do século X, até 1805. Não foram estes períodos demasiadamente longos, para fazer de estes estados verdadeiras nações. A tradição federalista de Carlo Cattani ou Mantim se ainda hoje viva na Itália. Dario Papa, há pouco falecido, depois do seu regresso da América, onde residiu por alguns hénos, fundou em Milão um periódico da Ieri ou de grande circulação L'Italia del Popolo com o fim de advogar as ideias federalistas. Napoleone Colagiani, notável sociólogo e criminalista, sustenta, em Roma, uma revista popular com egoes intuitos. A unidade italiana não passa de uma ficção, porque está longe de ser uma realidade. Quem percorrer o pês, como observador desinteressado, não pode deixar de notar as diferenças profundas que se dão de províncio para províncio e o espírito de Indapundéncio que as anima. O carácter varia e os costumes são outros e bem diversos, como, se, efetivamente, se tratasse de povos de índole contrária. Para o verificar, basta estabelecer um leve confronto entre Roma e Napoles. Dir-se-ia que os habitantes das duas cidades se odeiam e se hostilizam encarniçadamente. Tal é o abaismo que as separa e divide. Asterisco, asterisco, asterisco A Alemanha também estava dividida em pequenos estados que gozavam de uma autonomia à parte. Todos esses estados tinham as suas dinastias, as suas instituições e as suas leis, raramente invadiam o território dos seus vizinhos. Antes e depois de Odão havia, na Alemanha, seis ducados, o de Sex, o da Baviera, o de Sonabe, o da Frecunia, o da Lorena e o do Tuningue. A geografia política do peso alemão foi sempre muito movimentada. Em este século ainda, a confederação germânica era composta de quatro reinos, cinco grandes ducados, seis pequenos ducados e dezenove principados. Onde estão, pois, os áltamos vestígios históricos da Alemanha? Pergunta-mo e judiciosamente o Ezar P. Y. Margal. A tendência para a divisão é, em este caso, tão grande como na Itália, as guerras de povo para povo tão frequentes, se não ainda mais, as fronteiras de cada estado não estão bem limitadas. É verdade que, durante séculos, houve na Alemanha imperadores. Mas não puderam nunca dominar este espírito de divisão nem impedir as guerras, nem sequer delimitar as fronteiras. Nunca puderam dictar leis a todos os estados nem sequer regular o exercício do seu poder político. O poder legislativo na Alemanha é exercido por duas assembléias, o Bundesrat e o Reichstag. O Bundesrat ou o Conselho Federal é composto de plenipotenciários, representantes dos estados que fazem parte da confederação germânica. Conta 58 membros por cada 25 estados, e a prancha o dispõe, só a sua parte, de 19 vozes no Conselho. A bem dizer, o Bundesrat corresponde mais a uma espécie de Conselho de Estado, legislando em nome da unidade alemã, do que a um Senado. Estuda, adopta ou rejeita as leis votadas pelo Reichstag. O imperador não tem o direito de declarar a guerra, sem a aprovação do Bundesrat. Não se pode fazer, ao mesmo tempo, parte deste Conselho e do Reichstag. O espírito de divisão do povo alemão tem continuado a acentuar-se em estes altamos tempos. Até, no Partido Socialista, se reflectem essas tendências separatistas na luta em que se debatem, a cada passo, bavaros e prusianos. Asterisco, 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 a Holanda fez outrora parte da Alemanha. Foi a sua conversão à monarquia que a tornou unitária. Para ser independente teve de manter-se-lhe pública federal. Foi unificada por Napoleão, graças ao nefasto Tratado de Viena que a anexou à Bélgica, sob a denominação de Reino dos Países Baixos. Quais eram os verdadeiros limites da Holanda? A Bélgica ou a França? A Holanda compreendeu provavelmente que os seus limites deviam ser os da França, e por isso mesmo fez pagar caro à Bélgica a sua inda pundente-o. Com efeito, nem pela natureza nem pela diversidade das línguas, nem pela história se pode explicar a separação destes dois povos. A capital da Bélgica é no Brebante, que fazia parte da Holanda. Os belgas, como língua, como religião, como costumes, não tinham nada de comum com os holandeses. Se é certo que sofreram a dominação imperial, também, por outro lado, conservaram uma grande recordação do dominio Francis, durante a Revolução. Ser um povo livre, vivendo uma vida própria, senhores dos seus destinos, segundo as suas aspirações políticas e as suas necessidades econômicas eis o que elas mais desejavam e ambicionavam. A língua holandesa, ignorada pelos belgas, foi exigida em todos os actos oficiais. A desproporção ridícula do número dos representantes, com respeito ao algarismo da população, a contribuição esmagadora para a regularização da dívida holandesa, foram outros tantos vexames que augmentaram o descontentamento provocado pela anexação. Nenhum dos processos adoptados, para constituir uma nacionalidade, pode jamais servir à Bélgica para formar um só povo. Prova-nos a história que nunca foi senhora de si mesma. A sua língua é meia-francesa, meia-flamenga, e a sua população participa deste contraste. Asterisco, asterisco, asterisco Na Europa há outras nações que oferecem as mesmas dificuldades. Tomemos a Scandaneia, quer dizer, a Dinamarca, a Suécia e a Noruega. A Dinamarca é uma ponínsula entre o Mar Báltico e o Mar do Norte, cuja base fica entre as bocas do Travi e do Elba. A Suécia e a Noruega formam uma outra ponínsula entre o Golfo de Botinia, ao norte do Mar Báltico, o Oceano Atlântico e o Oceano Glacial Ártico. A sua base não é tão definida como a da Dinamarca, mas encontra-se entre a embocadura da Tornéa e de Tana. Estas ponínsulas estavam evidentemente destinadas a formar um só corpo com a Finlândia. Vimos as reunidas, na História, de 1397 a 1523. A Suécia e a Noruega não se constituíram, em nenhuma só nacionalidade, senão durante a Convenção Diplomática que reuniu estes peisas à Dinamarca em 1397, e muito mais tarde, sob o septro de Bernardo Tete. A Noruega foi anexada à Dinamarca depois da dissolução do Pacto de Colmar e só se libertou para de novo se reunir à Suécia. Os dois peisas foram, de resto, talhados pela natureza, para serem dois povos federados, sob uma república. A Guerra dos Trinta Enos foi o começo e a causa da decadência da Dinamarca, que perdeu em esta ocasião, as provincias suecas. Perdeu mais tarde igualmente o Schleswig-Holstein e o Lannenburg, partes integrantes da Ponínzala e que a Alemanha lhe arrancou, invocando, não obstante, o princípio das nacionalidades. Asterisco, 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 arranche-o, a nação imensa, o maior impírio do mundo, passou também por muitas vacis-satudes. Decompôs-se, no século XI, em pequenos principados, cujas invasões sucessivas do Oriente contribuíram para augmentar o número. No século XIII os magos atravessaram o Volga e provocaram ainda outras divisões. Os reis da Ranchio do Norte tornarão-se então vasselos dos chefes mongólicos, e apenas o principado de Mascal ficou intacto com a sua inteira independente. Pode dizer-se que Mascal foi, dois séculos mais tarde, a origem e a base do Impírio Russo. Uma série de conquistas formou o formidável Impírio Russo Actual. Conservará ele, ainda por largo tempo, os seus limites. Asterisco, 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 se quiséssemos definir historicamente os limites da Óstria, chegaríamos antes à dissolução do Impírio ou do que a outra coisa. Porventura foi livre e espontânea a reunião destes povos. A Boemia foi uma nação independente, durante oito séculos, no fundo é uma nação suleva. Acontece o mesmo com a Hungria. Ducado, depois do nono século, teve os seus períodos de inundapundéncio e de grandeza. As pequenas províncios da Óstria também passaram de uma a outra nação, sem se fixarem em nenhuma. Não obstante a vontade leal e imperial, não adoptou a Óstria o sistema federativo, nas suas relações com a Hungria. A Hungria, como é sabido, luctou pela sua inundapundéncio, em 1848. Vencida, nunca cessou de ser para o Impírio ou um elemento de perturbação e de perigo. A Óstria foi forçada a conceder-lhe a sua autonomia, subordinando-a ao governo de Viena pelos laços federativos. Rege-se pelas suas leis, e possui o seu parlamento e a sua administração, no interior é senhora de si mesma. Não será para estranhar que a boemia siga aproximadamente o seu exemplo. A Turquia foi igualmente o produto da conquista. Encontramos-nos nos mesmos embaraços para poder fixar os seus limites territoriais e para explicar a sua constituição tão artificial e tão exposta a mudanças. Que significa tudo isto? É simples a resposta, que a ideia federativa se tem manifestado em todos os peisas da Europa e em todos os tempos, que semelhante tendência é inerente às nações europeias, e que o futuro pertencerá à federação, e único meio de reconstituir os antigos estados, segundo as suas afinidades históricas e naturas. Terceira A federação latina se alguma coisa prova a madureza de um príncipio, é a explosão coessa e simultaneia dos sentimentos que ele evoca em muitos peisas, ao mesmo tempo. O príncipio federativo apresenta-se, pois, como a melhor base de organização e é igualmente considerado pelos povos oprimidos como o melhor sistema de regeneração política e social. A ideia federativa tende a assegurar o futuro de cada um pelo acordo de muitos, constituindo a unidade na diversidade e conciliando a autoridade do direito comum com a liberdade dos direitos individuais. Não obstante as salams declarações, a cada passo repetidas contra o federalismo, sustentamos que a única solução para assegurar a emancipação de um povo e para assegurar a paz e a hino da pundência das nações, visai no sistema federal. Os estados federais que até hoje tinham existido, quer na antiguidade, como as anficcionias grigas, quer em nossos dias, como os cantões suíços e os Estados Unidos da América, podem servir-nos de modelo. Com efeito, as confederações suíça e americana nasceram de um contrato de aliança. A aliança fez-se entre Estados independentes e soberanos. Em estas condições, cada Estado despoja-se de uma parte da sua soberania particular em benefício da soberania coletiva. Segui-se de aqui que a autoridade federal se compõe do conjunto de todas as concessões feitas pelas autoridades loucas. É uma centralização de forças e de atribuições até eles separadas. Mas é uma centralização limitada nos seus direitos, na sua acção, por isso que cada Estado, reservando a plenitude da sua soberania para tudo o que não faz objeto especial de uma concessão, sabe o que conserva. A soberania particular, sendo limitada pelas concessões feitas à soberania coletiva, torna-se ilimitada para tudo o que está fora de estas concessões, em tanto que a soberania coletiva se encerra, pelo contrário, no ser que o lou das concessões que não pode ultrapassar. A aprendizagem da vida política faz-se na liberdade do é de ameno federalista. A comuna livre é a ischola primaria da ciência política. Não é a lei que dá o espírito de ordem, é a educação. Escriptores autorizados sustentam que a forma federal é a mais lógica entre todas aquelas que o futuro reserva às nações europeias. Um deles, o ex-arviviei, diz que o fracionamento operado em França, em 1789, a divisão por departamentos, arranjada por CIEs, repousava sobre o capricho. É certo que, as divisões por províncios, e raças, se timo mantido e se mantêm ainda, sem embargo de todos os esforços em contrário do nível administrativo. A Normandia, a Borgonha, a Bretanha, a Gascogna, conservam com essa involuntariamente os seus velhos nomes e os seus velhos limites, assim como o timo conservado com o código, com a unidade de medidas, com a unidade da moeda, e apesar da fusão provocada pela facilidade das comunicações, os seus costumes próprios, mais fortes que as leis, os seus dialectos, as suas tradições no trabalho e as diferenças da sua religião. É uma questão de etnografia. O clima é mais poderoso que a vontade da política. Não é certamente em proveito do absolutismo e das velhas monarquias que se manifesta esta tendência para a reconstituição da províncio, não é tão pouco em proveito e único da descentralização, é em benefício da história e da individualidade de raças, é porque, de fato, existe uma revolta da natureza contra essa fusão sistemática e arbitraria do sangue e dos caracteres. É interessante a opinião do Ezar Júlio Ferri sobre a federação em França, extraída de uma carta que o ilustre homem de Estado dirigiu ao Comité Decentralizador de Nancy, composto, entre outros, dos Ezar Escarnau, Garnier Pagès, Jules Simon, Vacherot, Peletan, Guizu, de Montalembert, Berriê, etc. Apenas há uma maneira de ser livre, dizia o Ezar Júlio Ferri, é de o querer. A liberdade conquista-se, não se mendiga. Quando a província ou cuíze, quando a ideia reformadora tiver despertado todas as forças dispersas ou adormecidas, todas as inteligências comprimidas, todas as autoridades sem emprego que a centralização desloca e sacrífica, não haverá mais poder nem partido que se sustente-mo, o municipalismo será o único senhor. Sob o impírio ou das necessidades, tudo se transforma e tudo está em via de se tornar internacional. Exposições internacionais da indústria, de comércio, convenções postais e telegráficas, grandes companhias exploradoras para a perfuração dos estimos e das montanhas ou para a construção de vias férias e extracção do minerio e transportes marítimos, tudo enfim, reveste um carácter internacional. Unem-se os quépitas de todos os peisas para a exploração dos povos, e, por um belo e singular contraste, os povos por seu turno dão-se as mãos para as reivindicações dos seus direitos. Em Espanha, particularmente, tem sido a forma de governo federalista mais estudada que nos outros peisas. A Espanha mostrou como substituir os exércitos quando a sua inunda pundéncio está ameaçada. Se a Espanha quisesse, poderia o seu exemplo servir de lixão aos governantes e aos povos. Já, na época do feudalismo, os pequenos reinos érabos, estabelecidos em Granada, em Sevilha, em Toledo, em Saragossa, em Leão, não passavam de fracções da nação mourisca, subordinados todos a um de eles, que tinha por chefe um lugar tenente do califado de Islom eram de origens diferentes, segundo as epochas em que haviam sido fundados, segundo as invasões que lhes haviam fornecido o seu contingente, érabos de Imen, mouros de Marrocos, cabailas de Djurjura ou berberes do Rif, mas obraram evidentemente em nenhum fim e segundo um acordo comum. Formaram a Federação Sarracena, assim como mais tarde, sob uma aparência monárquica, mais arbitraria que regular, os diferentes reinos espanhóis formaram a União das Espanhas. Por mais afastada que esteja esta época, a Federação não deixou de ser nas tradições dos diferentes povos, a forma mais natural para a administração da Ponínsela, e, posto que se hajam fundido entre si, mercê dos esforços das monarquias modernas, com os seus sistemas de constituição, os estados espanhóis conservam ainda o seu carácter particular, e direi até a sua autonomia. Nos tempos modernos, os bascos, sem embargo das ambições que se tinha agitado em volta de eles, permanecem bascos e cantabros. Debalde a invasão napoleônica dividiu o solo em departamentos, Debalde a restauração dos burbanos fez três províncios da sua república. Tiraram de aí um emblema, três mãos reunidas com a seguinte divisa, Truracbate, três em uma, e defendem sempre com ardor as liberdades consagradas pelos seus fueros. Não ousaram tocar nas astúrias. Havia sido o berço das restaurações cristãs, e os asturianos dizem que só elas são a Espanha, por Pelagio e Cavadunga. O Aragão ficou independente com os fueros intactos, focos de Indapundéncio e de insurreição. Saragossa não esquece que foi sobre o solo do seu palácio que o rei curvava a cabeça deante da Justitio Mayor. Recorda-se também que Felipe II fez desaparecer violentamente esta Indapundéncio, ainda hoje sentida pela nação aragonesa. Os catalãs sempre em revolta, sempre apaixonados pela república, conservam a recordação dos tempos em que as suas províncias viviam sob as mesmas leis do reino de Aragão, e em que partilhavam com o soberano o poder legislativo. Não reconheciam a autoridade de aquele senão na sua qualidade de conde de Barcelona, não pagando outros impostos que os livremente consentidos e não fornecendo senão os soldados que queriam. A Navara é também senhora da sua administração interna. É regida por uma deputação provincial, e conserva o carácter democrático das suas velhas instituições municipais. Os montanheses dos velhos de Batsan, de Lerã e de Ronsevalx são tão bascos e tão ciosos da sua Indapundéncio como os Guiposquanos. A Galiza está no fim do mundo. Foi a primeira província a auxiliar a insurreição de Pelagio contra o poder árabe. Mas nem por isso os gaiegos ficaram menos independentes. Entrincheirados atrás das suas torentes, encerrados nas suas montanhas, importaram-se pouco com a autoridade e consideravam muito pouco os kundes, encarregados de as representar junto delas. Os senhores dominavam, os vasselos eram livres. Os gaiegos são hoje muito possíficos e de poucos cuidados. Leão foi, pelo contrário, depois de Oviedo, o verdadeiro núcleo da monarquia espanhola e foi a capital dos vinte primeiros reis. Leão viu o Cid e os reis do Cid, de Sancho e de Afonso. As conquistas dos cristãos estenderam-se. Castela pôde triunfar de Leão. A realeza foi instalar-se em Burgos, levando atrás de si tudo o que fazia de Leão uma capital. Os leônises viviam todos da cultura do solo. Sustentam com as suas pastagens tão afamadas os numerosos rebanhos que os seus pastores obrigam a emigrar, durante o inverno, para as grandes terras da Extremadura. Mostraram-se, por vezes, ciosos das liberdades públicas, e uniram-se aos castelhanos, quando estes se ergueram para defender os seus privilégios contra a invasão de Carlos V, no momento em que os aragoneses, os catalães e os valencianos, tão ciosos, não obstante, das suas liberdades, assistiam desinteressados à Lucta. Sustedeu o mesmo com a Extremadura. A indiferença é a grande palavra da Espanha. E como não haviam de ser indiferentes os extremenos? Não chegam a ser sessenta por légua quadrada, tinham poucas estradas, pouca indústria e participam pouquíssimo do movimento das outras partes do reino. O pez pertence a grandes proprietários, a comunidades, não cultivam a terra e vivem da venda das suas pastagens. É o pez mais triste e mais desolador da Espanha, decidido a viver tranquilamente em sua casa, inquietando-se pouco com os outros. Que lhe pode importar a realeza que nunca se ocupou dele? As duas castelas foram o teatro das grandes agitações liberas, dos comuneros. Não foi uma parte da castela, foi a castela inteira que se levantou contra o despotismo de Carlos V. Foram os castelhanos que, entre os seus velhos privilegios, invocaram o direito de fazerem parte das cortes dos deputados, eleitos, ao mesmo tempo pelo clero, pela nobreza, pelas comunas, sendo expressamente interdito à coroa ou influir de qualquer modo para a nomeação de esses deputados. Nenhum membro das cortes podia receber, sob pena de morte, uma pensão ou um lugar para si ou para qualquer dos seus. As cortes tinham o direito de se reunirem, em epochas regulares, ainda mesmo quando não eram convocadas pelo rei. Eis o que eram as duas castelas, as províncios, na aparência, as mais monárquicas, mas, ao mesmo tempo, as mais convictas do poder e dos direitos das nacionalidades. A bem dizer, a organização do poder, nos tempos de maior glória para a Espanha, a realeza não foi senão o primeiro emprego da república, voluntariamente conferida pela nação e benevolamente por ela deixada nas mãos dos herdeiros dos primeiros eleitos. A república, dissemos nós, Cervantes, no seu imortal romance, não põe outra expressão na boca do seu herói, quando fela do Estado, e é curioso de ver, como, em este livro, que é um modelo, em todos os pontos de vista, a ideia de nação, do poder e da supremacia de nação predominam em todas as questões de filosofia e de política, desenvolvidas por esse maníaco sublime, que é o verdadeiro taipo do cidadão liberal. O espírito independente do conquistador árabe, ficou sendo o espírito das populações andalusas, sempre em doceis, e, muitas vezes, revolucionadas. O que é peculiar à raça andaluza, é o nível perfeito entre os homens, qualquer que seja a sua categoria social. O grande senhor e o homem do povo encontram-se na rua e aproximam-se familiarmente. Não é, no primeiro, um esforço de benevolência, nem no segundo um acto de familiaridade inconveniente. Em este rápido Estado, ao mesmo tempo tão lucido e tão pitioresco, o Ezar Germen de Lavigne conclui que o sistema federativo deve constituir, para esta nação, a base da sua reorganização. Quando a República escreve ao Ezar Teófilo Braga tiver dividido a Espanha em estados autônomos, Galiza, Estúrias, Biscaia, Navara, Catalunha, Aragão, Valencia, Murcia, Granada, Andaluzia, Nova Castela, Velha Castela e Leão, é então que Portugal, tendo a sua autonomia garantida, poderá entrar livremente na Constituição do Pacto Federal dos Estados Livres da Península Ibérica. Proclamadas as duas repúblicas, a federação impor-se-a logicamente. As tradições do Partido Republicano Português, são federalistas com Henriques Nogueira, e absurdo seria o contrário, por isso que a federação é a suprema expressão da república. A federação ibérica seria o primeiro passo para a federação latina, que, por seu turno, seria o preâmbulo da federação humana. Na pres de Charles Leturno, a federação terá de ser, primeiro, política entre os grandes estados, e, em seguida, socialista entre as comunas e as cidades. É este o limite máximo da ideia federativa, na sua forma mais racional e humana. 4º O federalismo iaponês O federalismo é, como atrás fica dito, o sistema de governo, que consiste na reunião de vários estados em um só corpo de nação, conservando cada um deles a sua autonomia em tudo que não afecta os interesses comunos. D. Aqui se deprehende, que os federalistas são os inimigos e reconciliavese os adversários mais entrensadjanos da União Ibérica, quer esta se apresente sob a forma monárquica, quer se manifeste sob a forma republicana. Entre federalistas e monárquicos ou republicanos ibéricos não há transigências nem contemporizações possíveis. Entre estes dois sistemas há um abaismo. A federação hispânica é o ideal generoso e imperecível de todos os esciritos ilustrados, incapazes de se deixarem corromper pelo sórdidos interesses ou pelas ambições mesquinhas de uma política gananciosa e vil. Ao passo que a União Ibérica, em todos os seus aspectos, é ilógica, irracional, contraria à evolução, anticientífica, e uma traição de lesa nacionalidade, que fere profundamente as nossas tradições e pretende expungir a nossa autonomia, e dilacerar a nossa existência como nação. O ex-arteófilo Braga no seu notável estudo acerca das modernas ideias na literatura portuguesa dá-nos a noção perfeita e clara dos destinos futuros e da missão histórica que está reservada aos povos que habitam a punínsula hispânica. Vejamos, condições étnicas e históricas do federalismo peninsular as condições de existência de qualquer sociedade, ou propriamente os elementos estáticos da sua constituição, compreendem o território, a raça, o percurso histórico e a contiguidade ou o isolamento de outros povos. Todos estes factors imprimem forma ao taipo da nacionalidade, sua organização política e caracteres da sua civilização, embora a acção das individualidades governativas malbaratem as energias sútias em levarem à realização pratica os seus modos de ver teóricos. Nenhum progresso ou evolução das forças dinâmicas da sociedade pode ser atingido sem a consideração dos elementos estáticos. Enquanto a organização e a acção política não forem a resultante das condições estáticas, que são a base espontânea da ordem, os governos exercendo-se sem plano, serão a principal força perturbadora da sociedade, fazendo e desfazendo anarchicamente, como na lenda da Téa de Penelope. É esta obcecação deante das forças estáticas, que determina o estupendo absurdo sociológico de se procurar manter a ordem pela repressão, e o progresso pelas agitações revolucionarias. Quando a política for compreendida como uma ciência de observação e de aplicação, o conhecimento das forças estáticas sútias levará a aproveitar esses impulsos dirigindo-os da mesma forma que o engenheiro se aproveita de uma queda de água, ou a indústria de uma riqueza local, ou o comércio de uma via de comunicação. Então a ordem deixará de ser a justificação dos abusos da autoridade, e o progresso não será a utopia demagógica, mas a simples evolução de um Estado normal da sociedade. Aplicando estes princípios à política que compete à nação portuguesa, tomamos as suas condições estáticas deduzindo do seu lugar no território da punínsula hispânica, das tendências da sua raça, dos seus antecedentes históricos, da contiguidade das outras nacionalidades, qual a forma como este pez deve ser governado, e a organização política que possa assegurar-nos uma autonomia segura, e um progresso que nos torne solidários com a civilização europeia. Servir esta aspiração com emoções patrióticas só conduz os ingênuos a serem ludibriados pelos interesses de aqueles que se coligaram com uma família dinástica, para quem Portugal é um feudo explorado em comum. O critério científico é impessoal, como desinteressadas as conclusões a que chega, desde o momento que a mesologia da punínsula se acha bem conhecida, e que os caracteres antropológicos são persistentes, e que a marcha histórica em seus emaranhados conflitos está explicada, são simples as deduções de todos estes elementos para estabelecer a política normal ou positiva de que depende a nacionalidade portuguesa. A política de aventuras e de sentimentalismo é plenamente absurda. As ciências modernas não a aceitam, nem a consentem. Pode servir a um grupo qualquer de ambiciosos ou de cobiçosos e farmilentos, que busquem, por sobre os homens dos ingênuos e ignorantes, galgar as eminentes do poder. Mas para todos os cérebros pensantes, para todos os essíritos enérgicos, para todos os homens que consideram a política como uma ciência, obedecendo a leis tão invariaveis como são as leis cósmicas e biológicas, que regem o universo, para esses pensadores o futuro de Portugal e da Espanha reedrecer fatalmente a Federação Ibérica. Asterisco, 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 a unificação da Ponínu Sala, nas diversas fases de governos unitários, produziu sempre inumerosas catástrofes. A conquista romana esbateu nos povos puninos as duas feições mais proeminentes e mais valiosas do seu organismo social, o individualismo e o separatismo. Educou-os e habituou-os, depois de os ter sugado até a amidala, a obedecer cegamente ao poder central. Levada no turbilhão de vaciça a todos que acompanham as nações conquistadoras, reduzida a províncio de um poder central e longínquo, chegou o momento em que o longo braço de fero de Roma devia cingir a Espanha para só a arrojar de si, exausta e transfigurada, nas mãos de barbaros indômitos. De feito, deixou-a punir-nos-ala à mercê dos vândalos, alonous e suevos, que assignalaram a sua irrupção por todo o gênero de devastações. A unificação obtida pelo Impírio Romano, depois de subjugados e degenerados os povos puninos-alars, preparou a entrada dos barbaros que converteram todo o pêsco e saien em um ermo. Foi este o mais valioso resultado da espoliação latina, e do governo unitário da Espanha. Pouco depois transpunham os pirinheus as rostas visigóticas, que deviam durante três séculos dominar a punir-nos-ala constituída ainda mais uma vez uma só nação, tal era a impossibilidade de prender por fortes laços de unidade os povos puninos-alars, que bastou uma simples batalha, nas margens do Crissus ou Guadalete, para desmoronar inteiramente a fantasiosa unidade peninsular. É indubitável, opina um ilustre historiador, que esta jornada foi decisiva, e que em ela se fez pedaços o Impírio Visigótico. Vejamos agora o que escreve o ex-arteófilo Braga, as duas correntes de unificação e desmembração política. Quem lançar um rápido olhar pela história da Espanha, vê que toda a sua existência nacional se despendeu em uma agitação constante, de um lado em reivindicar as autonomias dos pequenos estados, ou separatismo, e do outro, em incorporar todos esses estados livres debaixo de um septro, tendo por centro de convergência ora a monarquia leonesa. Ora a monarquia navara, ora a monarquia castelhana. A monarquia, como o demonstra Chahieri, foi sempre um elemento estrangeiro para a Espanha, e o facto de ser ela essencialmente unitária o prova, porque a Espanha, pelos seus relevos orográficos, pelas suas diferentes raças, é um pez destinado a constituir-se em federação de pequenos estados, ao passo que os monarquias forçaram sempre estas qualidades naturas, tentando pela violência à unificação política. Quem fez a primeira unificação política da Espanha? O Impírio Romano. Depois da queda do Impírio, vieram os Visigodos que, sob Leovigildo, restauraram a unidade imperial. Depois vieram os Érabes que, sob o califado de Cordova, conseguiram também a unidade política, que os destruiu. Depois veio a reconquista neogótica, que procurou restaurar a unidade dos tempos de Leovigildo, primeiramente sob o septro Leônis de Afonso III, em seguida pela absorpção da Navara sob Sancho, depois pela unificação castelhana sob Fernando Magno e Afonso VI, por cuja morte Portugal pôde quebrar o seu ser que o louse e constituir-se como Estado e nacionalidade livre. Não ficam aqui os esforços para a unificação política dos Estados punir no Salars, a monarquia de Fernando e Isabel consumiria a obra da morte de estas fecundas nacionalidades, e Felipe II, em 1580, unifica Portugal como províncio no território espanhol. Quando a monarquia não podia unificar pelas armas, empregava os casamentos réis, como em Fernando com Isabel, em D. Afonso V. de Portugal com a Beltraneja, no Príncipe D. Afonso com Isabel, enfim, os casamentos dos reis de Emanuel e D. João III, como os de Carlos V. e Felipe II, visavam a unificação das duas nações. Se a república, na punínsula hispânica, tem um destino sério e progressivo, é dar a essas tendências separatistas, que são em morredoras, a forma consciente e disciplinada de pacto federativo, reconstruindo a autonomia desses pequenos estados da Idade Média. Tudo o que não for isto, é um absurdo, uma violência, e não se fará sem sangue, para se tornar a desfazer, como em 1640. Se a França, em 1790, tivesse aceitado a orientação dos girondinos, formando os Estados Unidos das Gálias, em lugar de constituir a república una e indivisível, teria resistido incolume a todos os embates das monarquias absolutas, não seria a víctima sangrenta das loucas ambições napoleônicas, não veria o seu solo talado pelos exércitos dos autocratas europeus, nunca o seu estandarte da liberdade, se abateria, humilhado, perante, a reacção, e outra poderia ser já a sorte de todos os povos. Neolatinos, que atentam em Paris como na Afinas moderna. Os povos confederados não timam, nem querem canquistadores ou riros. Reputam-nos o que elas realmente são, os algozes da humanidade. Entre uma federação e um governo unitário há a mesma diferença que encontramos entre Washington e Bonaparte, um cidadão ilustre e um aventureiro abjecto. Asterisco, 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 quando um povo tem atravessando de roldão fezes políticas, debaixo de sistemas assintemente sofismados, e que tendem todos, na sua essência, a afastá-lo de uma determinada marcha evolutiva, perturbando-o na sua vida econômica, industrial, fabril, commercial, civil e social, a necessidade urgente de retomar o lugar que lhe compete no convívio das outras nações civilizadas, não se lhe impõe só como um direito está-lhe prescripto como um dever rigoroso e inadiavel. Espanha e Portugal, tal é a força da sua correção étnica e social, desde a reconquista neogodatimutido governos, existência política e feições econômicas e civis de um paralelismo, que surpreenderá somente quem ignorar a comunhão de crenças e de opiniões, e a igualdade de sentimentos, de faculdades e de acções reflexas de estes dois povos irmãos. Distanciados, por uma multiplicidade de causas, que não é para aqui relatar, do estado da opulência e desenvolvimento de outras nações europeias, veem-se a braços estes dois povos com as crises sucessivas de uma política ardilosa, reacionaria e espoliadora, tanto das suas liberdades públicas como dos seus interesses e canâmicos. E a par de estas administrações subversivas, sem orientação nem programa definido e consciencioso de governo, acumulam-se, sem estudo nem solução pratica, todos os problemas sútias em que se debate o proletariado. Problemas que pela sua gravidade e urgência preocupam e são ansiosa e tenazmente meditados e discutidos pelos trabalhadores de todos os peisas civilizados. Todos preveem, que o século futuro será mais ou menos proximamente iniciado por uma revolução social, quer seja a consequência irresistível da guerra que se prepara, quer se manifeste como o complemento das reivindicações postergadas e da miseria com que lutam as classes populares. Se, no meio da instabilidade de acção governativa e da lacidão que afecta as articulações do organismo político de estas duas nações, incidir também uma transformação social, será então tarde para deter a formosa puníncia lá hispânica na beira do abaismo a que essas duas correntes a podem impelir. O último atum que a Inglaterra nos arremessou, nunca se nos afigurou uma simples espoliação, envolta em nenhuma bruteza. A Grã-Bretanha, pratica como é, nunca exerce a sua acção por uma forma brutal, quando não tem de ceder a coisas superiores. A sua mão de ferro ao empolgar bens alheios, vem sempre calçada de uma luva de macio e frisado veludo. São estas as pragmáticas da Cartago da atualidade. O último atum da velha albiou foi claramente um acto grosseiro, sim, mas enérgico e violento de previsão. Se um dia a Espanha e Portugal formarem os Estados Unidos da Ponínu-Sala, reunidas que sejam, sob o mesmo régimen, as calônias dos dois povos, terminarão os insultos e arremetidas da Inglaterra, a Éfrica portuguesa, porque LHO não consentirá uma grande nação, a República Federal da Ibéria. Estará próxima a realização do Pacto Federal, que redunir as duas nações irmãs, ou virá ainda demorado o dia em que essa grandiosa transformação se possa efectuar. É isto que a Grã-Bretanha não pode precisar, porque acontecimentos tão poderosos na sua desenvolução dependem de factores que fogem aos cálculos dos mais sagazes homens de Estado e possui os estapotenes ou tão solertes como os educava e de eles se servia a famosa República de Veneza. Todavia há a anarxia social e econômica que lavra nos dois peisas, a falta de orientação política e do sistema de governar que se manifesta tanto em Portugal como em Espanha, agravados ainda com a desorganização das suas finanças, com o empobrecimento das suas indástrias, com o atraso dos seus processos na criação de fontes de riqueza, com a delapidação dos erários públicos e com a perturbação que promana da falta de decoro e de honestidade nos actos mais singelos da vida política, todas estas coisas engrossando a corrente caudal das aspirações e das impaciências da democracia, podem, em uma dada hora, no momento psicológico, galgar os diques artificiais, construídos pela política das monarquias europeias e tornar um facto indiscutível esse esplendoroso ideal de todos os pensadores e crentes da punínsula hispânica. É este o receio da rainha dos mares, e por isso se apressou, não olhando aos meios, a praticar o acto de extorsão mais violento e cínico de que temos memória na história das nações civilizadas. A nós, este proceder da nossa fiel e antiga aliada, feriu-nos como fere uma afronta, que tem por causa e única a depredação do que nós possuímos, confiados no direito das dientes, e a que tínhamos ligadas gloriosas tradições. Afronta que tivemos de devorar sem desforço imediato, porque a honra e a altivez decorosa da família peninsular perderam-se nas mãos dos nossos sinistros homens de Estado. Mas a par da afronta, fica o vaticínio, a par do outraje resta a preocupação da Grã-Bretanha, o pensamento que a deixa mal dormida, a previsão de que a punínsula hispânica rei de proclamar por uma lei fatal da evolução à República Federal que por aum dique a sua arrogância. Asterisco, asterisco, asterisco não foi o septro dos reis, escreve o ex-arteófilo Braga, que dividiu a Espanha, mas sim as montanhas que irradiam da cordilheira dos Pirineus, a que vem do norte a oeste, que em quatro ramificações divide a Catalunha, Aragão, Estúrias, Galiza e Vasconia, e a que vem de norte a sul, na vertente oriental, limitando Valencia, Murcia e Granada, e na vertente Axa Dental ou Atlântica, a Castela Velha, Leão, Castela Nova, Extremadura e Andaluzia. Essas ramificações conservaram a persistência dos diversos tipos antropológicos, das raças que povoaram a Espanha, definiram as formas das agrupações sútias em rudimentos de estados autônomos, sustentaram as suas diferenças étnicas nos dialectos que ainda falam, nos modos da sua atividade, nas legislações civis porque se regem, até mesmo nas suas danças e cantares tradicionais em que se expressa a índole de uma inundapundente ou tão absolutamente desconhecida da política. Um erudito historiador, querendo explicar a disposição hereditaria e sempre inalterável para o separatismo, que se encontra nos povos que ocupam a nossa punínu sala, observa que a confiança inabalável que os íberos mantiveram, sempre no seu próprio arrojo, manifesta-se pela mesma forma na continuada tendência das diversas fracções da Espanha, desde Pelai ou até os nossos dias, para se isolarem em vida autonômica distinta, sem atenderem nem à sua fraqueza, nem à pequena extensão do seu território. Foi evidentemente o individualismo, rebelando-se contra o poder central e contra a unidade que determinou as revoluções do Ocidente e da punínu sala, no decurso dos séculos VIII a XII. As parcialidades, opina Alexandre e Herculano, compunham-se, dividiam-se, ou transformavam-se sem custo, à mercê do primeiro ímpeto de paixão ou cálculo ambicioso. Tal era a fragilidade do elemento unitário, e tal era a energia das tendências separatistas. Deste estado tumultuário derivou a separação definitiva de Portugal, e a consolidação da autonomia portuguesa. Obra a princípio de ambição e orgulho, observa o ilustre Escriptor, a desmembração dos dois candados do Porto e de Coimbra, veio, por milagres de prudência e de energia, a constituir, não a nação mais forte, mas de certo a mais audaz da Europa nos fins do XV século. De feito, em todos esses reinos cristãos que se formam dos fragmentos da conquista árabe, em todas essas províncios, que substituíram o poder sarraceno, conservando com uma transparente afectação sob a monarquia central, o nome vão de reinos, não se encontra por ventura, a mesma irresistível inclinação para o federalismo e a mesma repulsão para a unidade. Ainda hoje, pergunta um notável publicista, três séculos de despotismo deixaram por acaso mais sólido o princípio do unitarismo. Não vemos nós ao primeiro abalo pender logo para a desmembração cada um dos fragmentos deste corpo mal unido, e onde os sonhos de Inundapundéncio nunca cessam de se manifestar. Embora nos seus traços veras a família ibérica tenha uma grande homogeneidade de relações étnicas e de qualidades genéricas, todavia, cada um dos membros de este grande corpo, que constitui a punir-nos-ala possui condições suas próprias que se não confundem, elementos de uma modalidade tão acentuada, que demonstram sobejamente as causas irreductíveis de individualismo e separatismo hereditários, que determinam todos os seus actos. Tanto na sua vida física como na vida moral, a Espanha é um composto de canutrestes e não parece formar um todo senão por uma agregação artificial. Difere tanto o carácter dos habitantes de cada províncio, como o seu aspecto físico. Ao lançarmos os olhos sobre o mapa da punínsula, todos os canutrestes e variedade que encontramos nas famílias ibéricas estimulam logo uma fácil explicação. Há fora excepções diminutas, cada províncio do território ibérico está separada das outras por uma barreira de montanhas, que lhe cria uma barreira natural, a sais elevada para separar dois povos e dois estados. Cada parte está tão isolada do todo, como a própria punínsula se acha separada do resto da Europa. É por isso que a história da punínsula pireneica está tão patente na sua configuração física como o carácter de um homem que se nos revela nos traços da sua fisionomia. Vê a federação e a paz todos os pensadores progressistas escreve Beno Amalon estão de acordo sobre o futuro dos estados socialistas que não serão outra coisa senão repúblicas federadas, constituindo cada uma delas uma estreita federação de comunas engrandecidas e transformadas política e socialmente. A república, sendo a forma política que mais se coaduna com a dignidade humana, os estados que fundarem os povos emancipados não poderão ser senão republicanos federalistas, por isso que só o federalismo concilia o respeito das necessidades regionais com os grandes interesses das nações livremente constituídas e com os da Suprema Confederação Internacional que ligará e tornará solidários todos os povos. Na Conferência Interparlamentar de 1892, foi votada a seguinte moção, considerando, que a paz na Europa é uma condição indispensável da civilização e que não é possível sem a justiça e, por conseguinte, sem a União, a Conferência faz votos para que a ideia de uma confederação de estados, tendente a definir o direito internacional e a favorecer a fraternidade dos povos, possa conquistar o maior número de simpáticas e de adesões. Ac acrescentaremos a esta uma outra proposta, sobre a Federação Europeia, apresentada ao Congresso da Paz, pelos Esares Maneita, S.J. Kappel e a Baronesa de Suttner, considerando que os prejuízos causados pela paz armada e o perigo iminente para a Europa de uma grande guerra, dependem do estado de anárquia no qual se encontram as diferentes nações europeias em face umas das outras, considerando que a União Federal da Europa, que é também reclamada pelos interesses comerciais de todos os peisas, poria termo a este estado de anárquia constituindo um estado jurídico europeu, considerando que a União Federal para os interesses comuns em nada lesaria ainda apundente de cada nação nos seus negócios interiores, nem, por conseguinte, na sua forma de governo, o Congresso convida as sociedades europeias da paz e os seus adherents a aceitarem uma União dos Estados, baseada sobre o direito das gentes, com o fim supremo da propaganda, e convida todas as sociedades do mundo a insistirem. Principalmente nos períodos de eleições políticas, sobre a necessidade de se estabelecer um Congresso permanente das nações, ao qual deveria ser submetida a solução de todas as questões internacionais, como meio de resolver os conflitos pela lei e não pela violência. Ou o bem-estar e a federação, ou a miseria e anárquia internacional diz Novikov. Somos solidários uns com os outros. Solidários todos os homens de uma mesma nação. Solidarias igualmente as nações que formam uma só e grande família ao mundo civilizado, a humanidade. 11 A era pacifica só poderá ser definitivamente inaugurada pela prática do federalismo. A federação é o fim, o ideal supremo da Europa, escreve Estreda. 12 Como chegar até lá, eis a questão. Com a federação, a Europa tornar-se uma América poderosíssima. Fim 1 Produn 2 Py Margaul as nacionalidades 3 Gervinus in Traduction a L Histoire do Dix Neu Viemes Ecle 4 Teófilo Braga as modernas ideias da literatura portuguesa 5 Visconde de Oguelia 6 Epworth Dickson la Suisse Contemporane 7 La Vellée 6 Sur la Forme de Government 8 Teixeira Bastos 9 Regna Outla Pravins 10 Este capítulo encerra parte de um estudo feito com a colaboração do ilustre e falecido escriptor Visconde de Oguelia que não chegamos a concluir e que tensionávamos publicar em volume 11 M Von Egidia Era sem violência 12 Estreda L Europe Salve E la Federation Propaganda de instrucção para portugueses e brasileiros Os Diccionários do Povo N Graus 1 Diccionário da Língua Portuguesa 3 Edição N Graus 2 Diccionário ou Francis Português 2 Edição N Graus 3 Diccionário ou Português Francis 2 Edição N Graus 4 Diccionário ou Inglês Português N Graus 5 Diccionário ou Português Inglês Cada volume contém cerca de 800 páginas Preços Brochado 500 Rés Encadernado em Percalina 600 Rés Em Carneira 700 Rés Biblioteca do Povo e das Escolas Esta e o Tial e valiosíssima biblioteca consta já de 199 volumes Alguns 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 Quástima Aprovação do Governo Português Para uso das Escolas Normas e Aulas Primarias e Outros são geralmente adoptados em várias escolas do PES Preço de cada volume 50 Rés O Ideal moderno biblioteca popular de orientação socialista volumes publicados Paz e Arbitragem A Dissolução do Red Amen Capitalista O Federalismo Volumes A Publicar Bolsas de Trabalho Humanismo Socialismo Feminismo Etc Etc Asterisco 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 End of The Project Gutenberg Ebook O Federalismo Asterisco 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 Update Editions Will Replace The Previous On The Old Editions Will Be Name Creating The Works From Print Editions Not Protected By US Copyright Low Minus That No Owns United States Copyright In These Works Su The Foundation And You Can Cap And Distribute It In The United States Without Permission And Without Paying Copyright Royalties Special Rules Set For In General Terms Of Use Part Of These License Apply To Copy And Distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works To Protect The Project Gutenberg Trademark Can Set Trademark Project Gutenberg Is Registered Trademark And May Not Be Use To Charge For An E-book Except By Following The Terms Of The Trademark License Including Paying Royalties For Use Of The Project Gutenberg Trademark If You Do Not Charge Anything For Caps Of This E-book Complying With The Trademark License Is Very Easy You May Use This E-book For Nearly Any Purpose Such As Creation Of Derivative Works Reports Performances And Research Project Gutenberg E-books May Be Made Find And Printed And Given Away Made Practically Anything In The United States With E-books Not Protected By US Copyright Law Free Distribution Subject To The Trademark License Especially Commercial Distribution Start Full License The Full Project Gutenberg License Please Read To Distribution Use To Protect The Project Gutenberg Trademark Mission Of Promoting The Free Distribution Of Electronic Works By Use Or Distributing This Work Or Any Other Work Associated Anyway With The Press Project Gutenberg You Agri To Compliance With All The Terms Of The Full Project Gutenberg Trademark License Available With This File Online At www.gutenberg.org Barra License Section 1 General Terms Of Use And Red Distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By Reading Or Use Any Part Of This Project Gutenberg Trademark Electronic Work You In The Cat That You Have Read Understand Agri To And Accept All The Terms Of This License And Intellectual Property Trademark Barra Copyright Agreement If You Do Not Agri To Abide By All The Terms Of Disagreement You Must Use And And Don't Destroy All Cups Of Project Gutenberg Trademark Electronic Works In Your Possession If You Pay For Obtaining A Cap Of Your Access To Project Gutenberg Trademark Electronic Work And You Do Not Agri To Be Bound By The Terms Of Disagreement You May Obtaining A Refund From The Person Or And To To Or Who You Pay The Fiaset For Fin Paragraph 1.8 1.B Project Gutenberg Is A Registered Trademark It May Only Be Associated Any Way Even Electronic Work By People Agri To Be Bound By The Terms Of Disagreement There Are A Few Fees That You Can Do With Most Project Gutenberg Trademark Electronic Works Even Without Complying With The Full Terms Of Disagreement See Paragraph 1.C Below There Are A Lot Of Fees You Can Do With Project Gutenberg Trademark Electronic Works If You Follow The Terms Of Disagreement Entende Help Preserve Free Future Access To Project Gutenberg Trademark Electronic Works See Paragraph 1.I Below 1.C The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Foundation Orp Glav Owns A Composition Copyright In The Collection Of Project Gutenberg Trademark Electronic Electronic Works Nearly All The Individual Works In The Collection Are In The Public Domain In The United States If Individual Works Unprotected By Copyright Law In The United States And You Are Located In The United States We Do Not Clem Right To Prevent You From Cap In Distributing Performing Displaying Or Creating Derivative Works Based On The Work As Long As All References To Project Gutenberg Are Removed Of Course We Hope That You Will Support The Project Gutenberg Trademark Mission Of Promoting Free Access To Electronic Works By Freely Sharing Project Gutenberg Trademark Works In Compliance With The Terms Of Disagreement For Keep The Project Gutenberg Trademark Name Associated With The Work You Can Easily Compline With The Terms Of Disagreement By Keep Dis Work In The Same Format With Its Attached Full Project Gutenberg Trademark License When You Share It Without Charge With Others 1.D The Copyright Laws Of The Place Where You Are Located Also Govern What You Can Do With This Work Copyright Laws In Most Countries Are In A Constant State Of Change If You Are Outside The United States Check The Laws Of Your Country In Addition To The Terms Of Disagreement Before Downloading Copying Displaying Performing Distributing Or Creating Derivative Works Best On This Work Or Any Ad Project Gutenberg Trademark Work The Foundation Mix No Representations Concerning The Copyright Status Of Any Work Any Country Other Than The United States 1.D Unless You Have Removed All References To Project Gutenberg 1.E1 The Following Centons With Active Links To Or Ad Limited Access To The Full Project Gutenberg Trademark License Must Appear Pramanently Whenever Any Cap Of A Project Gutenberg Trademark Work Any Work On It The Fresh Project Gutenberg Appears Or With The Fresh Project Gutenberg Is Associated Is Accessed Displayed Performed Viewed Cap Or Distributed These E-books For The Use Of Any Any In The United States And Most Other Parts Of The World At No Cost And We Most No Restrictions Whatever You Make Up It Give It Away Or Reuse It Under The Terms Of The Project Gutenberg License Included With This E-book Or Online At www.gutenberg.org If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2 If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice in the catching that it is posted with permission of the copyright holder, the work can back up then distributed to anyone in the United States without paying. Manifes or charges If you are redistributing or providing access to all work with the press project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark 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 1.4 1.4 1.3. If a individual project Gutenberg trademark electronic works pushed with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with bot paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works pushed with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlock or detect or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work, or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently display in the sentence set forth in paragraph 1.1. 1.5. Use the actual links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.6. U Make and Vertend Distribute this work in any binary compressed, marked up, num proprietary or proprietary form, Include any word processing or hypertext form However, if you provide access to or distribute caps of a project Gutenberg Trademark work in a format adar den plen vanila A se oradar format used in the official version Posted on the official project Gutenberg Trademark Web site www.gutenberg.org fecha parênteses You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a cap, a minus of Exporting a cap, or a minus of obtaining a cap Upon request, of the work in its original plen vanila A se oradar form any alternate format must include The full project Gutenberg Trademark License as specified in paragraph 1.1.1.7 Do not charge a fee for access to viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8 You may charge a reasonable fee for caps of your providing access to our distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg Trademark works calculate the use of the method you already use to calculate your applicable taxes The fees are the owner of the project Gutenberg Trademark Trademark But he has agreed to donate royalties under this paragraph The project Gutenberg literary archive foundation Royalty payments must be paid within 60 days following it date on which you prepare, or are legal and required to prepare, or periodic tax returns Royalty payments should be clearly marked as such in the sense of the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4 Information about donations to the project Gutenberg literary archive foundation Information about donations to the project Gutenberg literary archive foundation Item you provide a full refund of any money paid by a user or not a file you in writing, or by email, within 30 days of illicit DTS barred as not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license Information about donations You must require such a user or not destroy all caps of the works possessing a physical media and discontinue all use of and all access to other caps of project Gutenberg trademark works Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a website and the project gutenberg Item 1.0.19 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.9 1.9 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 1.4 1.9 1.9 1.9 Except for the limited right of replacement or if and set forth in paragraph 1.f3, this works provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in disagreement violates the law of the state applicable to a disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of disagreement shall not void delimiting provisions. 1.f6 Indemnity Ou agritte ou indemnify and hold the foundation, the trademark owner, an agent or employee of the foundation, an unproviding caps of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg. GUTENBERG TRADEMARK ELECTRONIC WORKS, HARMLESS FROM ALL LIABILITY, COSTS AND EXPENSES, INCLUDING LEGAL FIS, DETARIZE DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM MONEY OF THE FALLOWING WHICH UDOR COST OAKER. a. Distribution of this or any project Gutenberg trademark work, b. Alteration, modification, or additions or delicious to any project Gutenberg trademark work, and c. Any defect you cause. Section 2 Information about the mission of Project Gutenberg trademark Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readably by the widest variety of computers including obsolete, old, middle, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support t. O. Provide volunteers with the assistance they need are critical to our IT Project Gutenberg trademark is goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations t. O. Come. Em 2001, the Project Gutenberg Litterary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations t. O. Learn more about the Project Gutenberg Litterary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Litterary Archive Foundation The Project Gutenberg Litterary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, The Project Gutenberg Litterary Archive Foundation is a non-profit organization, c. 3, Arquive Foundation Artex Didactable Theodafolic Stand Permitted by U.S. Federal Laws and Your Status Laws. The Foundations Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U.T. 84116-8015961887. E-mail Contact Links and App Theodate Contact Information Can Be Found at The Foundations Website and Official Page at www.gutenberg.org barra Contact Section 4 Information about donations to The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Trademark Depends upon End Cannot Survive Without Widespread Public Support End Donations To Carry Outubro Its Mission Of Increasing The Number Of Public Domain End License To Work That Can Be Freely Distributed In Machine Readable Forme Accessible By The Widest Tarei Of Equipment Including Outdated Equipment Many Small Donations, $1.00 To Cifrão 5,000, Are Particularly Important To Maintaining Tax Exempt Status With The IRS The Foundation Is Committed To Complying With The Laws Regulating Charities And Charities And Charitable Donations In All 50 States Of The United States. Compliance Requirements Are Not Uniform And It Takes A Considerable Effort, Match Paper Or Can't Manifest Ormit And Keep Up With These Requirements. We Do Not Solicit Donations In Locations Where We Have Not Received Riton Can Affirmation Of Compliance. The Ocent Donations Or Determine The Status Of Compliance For Any Particular State Visit www.gutenberg.org-donate. While We Can Attend Do Not Solicit Can Contributions From States Where We Have Not Met The Salicitation Requirements, We Know Of No Prohibition Against Accepting An We Have Not Solicited Donations From Donations In Such States Who Approach Us We Have Offers To Donate. International Donations Are Gratefully Accepted, But We Cannot Make Any Statements Concerning Tax Treatment Of Donations Received From Outside The United States. U.S. Lozalone So Ampour Small Staff. Please Check The Project Gutenberg Web Pages For Current Donation Methods And Addresses. Donations Are Accepted In A Number Of Other Ways Including Checks, Online Payments And Credit Card Donations. The United States To Do Do Not Need Please Visit www.Gutenberg.org-Donate. Sec. 5 General Information About Project Gutenberg Trade Smart Electr。 Electronic Works Professor Micael S. Hart wasn't the aridentator of the Project Gutenberg Trade Momc. concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduz tend distributed project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page such as Facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about new ebooks. We'll see you in the next slide. Wait.